O que é isso? É uma criação nova. Alex, voltar para o seu pai é uma péssima ideia. Olha, eu preciso desse dinheiro para outro. Estamos na Lances. Se precisa tanto de dinheiro, por que não tentou o Rutgers da Penn Station? É uma bolsa de 200 mil dólares. Cadê a maldita bolsa? Eu acho que a Pepper está com problemas. Trouxe a polícia? Ou o FBI, eu vesti uma roupa que combina bem com algenos? Não, não, não.